Apaziada, um aviso bem rápido pra vocês, vai ter um link na Desk, cara, esse link, mano, é no meu canal de lives, tá? Eu vou tá fazendo minhas lives lá, e mesmo que a live não esteja online agora, cara, eu vou deixar nas lives públicas lá, porque tem muitas pessoas que falam que gostam de assistir minhas lives, só que às vezes tá dormindo, às vezes tá na escola, às vezes tá trabalhando e não dá pra ver, então você vai poder ver as lives depois que elas serem finalizadas, então vai lá se inscrever nesse canal, o primeiro link na Desk, não esquece, hein, passa lá. Opa, galera, eu sou o Cote, que basicamente no vídeo a gente vai jogar aqui na Red Sky, mano, esse belo servidor, e, mano, a gente vai tentar encontrar algum hack, tá ligado? Então a gente vai jogar Bad Wars até encontrar um hack, a partir do momento que a gente encontra o hack, a gente vai parar de jogar, a gente vai quitar, e vamos ver como é que vai ser, né, cara, vai acabar o vídeo, etc. Então, velho, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se o vídeo vai durar um minuto ou uma hora, vamos ver, né, cara, vou lá jogar agora. Rapaziada, tá chegando aqui no Rosinha, ó, Rosinha parece ser legítimo, mano, o cara deu um hit no ar ali, como assim, Rosita? Perdeu a caminha, mano, o que a gente faz? Ah, eu tô contentei na mão, deixa eu guardar ela, ok, é nasceu, ele vai quitar. Ah, ele abandonou a partida, cara, esse cara é muito chato. Como eu sei que vai ter gente perguntando que textura eu tô usando, cara, é a Cotica, hashtag 20k, tá, mano, vou deixar o link na desk aí pra quem quiser. E é uma textura muito bonitinha, cara. Mano, você viu batendo 2 mil de FPS, cara, ali no Void? Que isso, cara? Beleza, quebrou a cama desse cara, ele tá aqui do lado, vamos atrás dele. É o azulzinho, na verdade, não é o cara que tá contra mim. Ó, oxi, oxi! Que lag, mano. A gente consegue quebrar aqui na espada mesmo? Ui, a mira, lascou-se. Oxi, esse cara tá apertando shift por quê, mano? Agora nós quebra, agora nós quebra. Quebrei. Vamos ver o que ele vai achar. Oxi! Vamos ver, esse cara tá apertando shift. Tá suzinho, tá suzinho, rapaziada. Não sei, acho que esse cara não tá chutado não, mano. Oxi, esse cara é bonito que a gente achou aqui, rapaziada. Oxi! Muito lagado, que isso, cara? Mano, é foda saber se é hack ou não. O cara é muito lagado, velho, olha aqui. Tão mega forte agora, rapaziada. Impossível esse cara matar a gente. E ele caiu sozinho, cara. Ou melhor, ele tentou derrubar a ponte com bola de fogo e falhou miseravelmente, cara. Tô com uma TNTzinha aqui, vamos beber com ele. Vem, vem, vem! Que isso? Olha o lags. Senhor, não tem lags, galera. Confia, man. O cara matou quase o Fudima, parça. Que isso, irmão. Quebremo. Ok. Vai vir. Oxi! Ah, brincou, hein? Brincou, hein? Suzem! Tá suzem! Caramba, mano! Tá muito suzem ali. Tô muito longe. Não, quem tá vendo esse vídeo deve estar pensando... Ah, o Kodika tá com uns 500 de pingue, cara. Deixa eu ver quanto é meu pingue, pra vocês terem uma ideia. Ah, não posso ver meu pingue, né, mano? Legal, legal. Mas, assim, pelo que eu tinha visto usando um mod, mano... Eu tava com 140, 130, velho. Não faz sentido estar tão lagado, velho. Esse cara foi muito sus, mano. Ele me irritou muito longe. Ó, vamos ver de novo com ele. É, acho que não era hack, não. Acho que era só lag. Vamos de novo com o outro. Eita, lasqueira! Eita, lasqueira! Opa, rapaziada! Eu tamo aqui de volta. Quase morri com esse bloco bugado. Tem um aninho aqui, ó. Já foi isolado no Void? Eu espero que sim. Beleza. Deixa eu defender aqui pra poder quebrar a cama do cara. Ó, ele ficou puto já, parece. Vem, vem, Ruã. Vem, Ruãzinho. Olha, ele pegou fogo! Oxe, por que ele pegou fogo? É porque eu sou VIP? Mas eu sou o pior VIP do servidor. Não! Morreu. Tinha que iria matar o cara nunca, velho. Tá maluco, velho. Vamos lá daqui, galera. Não, cara. Uma coisa que eu tenho que falar, cara, que esse cara tá de parabéns com os mapas, velho. Os mapas tá muito pertinho. Tá gostosinho, tá ligado? Não é aquele perto suficiente pro cara gastar dois blocos chegando essa ilha. Que o Moish já fez um mapa assim. Ele foi lá e corrigiu. Mas não é tão longe igual os mapas do Moish que você tem que gastar quase um pack de bloco. Vou chegar no outro lado da ilha do cara. Mas se explode... Aê, pô! Aí sim, esse aqui é uma bola de fogo de verdade. Oroxinho tem cama, oroxinho. Vou matar o roxinho, cara. Eu poderia quebrar a cama dele pra depois ir pro VP, mas eu vou matar ele e o vermelho. Ah, vermelho... Oxi! Esse vermelho tá sujo. Caramba, e esse é a virada de cara, mano? Fui robótica, hein? Caramba! Vou ver lá. Vou matar o roxinho primeiro aqui. Vou ver o vermelhão, filho. O roxinho não me mata nunca, cara. Até que eu tô forte, mano. Vai só pro Void, filho. Aí eu esqueço que aqui na Red Sky não existe picareta, né, cara? Não tem como comprar picareta, velho. 40 de ouro, velho. Não vale a pena, mano. Opa! Achou que ia, né, mano? Achou. Estava errado. Oxi, minha armadura. Oh, belezura. A armadura aqui é muito bugada, velho. Deixa eu dar uma torrezinha aqui, mano. Esse cara tá sujo ali. Já vou puxar a torrezinha aqui, ó. Fazer ponte aqui, né, galera? Oxi, perdi a cama. Lascou-se, fi. Murilhão não perdoa. Ah, é show speed fake. Ué, vermelhão. Tu vai desistir? Largar o barco? Abandonar o barco? Já tá a caminha dele, mano. Aproveitar que eu tava umas maçãzinhas ali, umas maçãzinhas. Cara, esse vermelhão já tá correndo então 10 minutos já, cara. Eita, eita, eita. Eita, eita. Ah, não. É hack mesmo, rapaziada. Meu Deus, vou morrer. Não, não. Por favor, por favor. Desculpa, irmão. Vamos conversar, vamos conversar, cara. O cara é hack mesmo, rapaziada. Ah, não, véi. Segunda partida, eu juro por tudo, cara. Eu juro por tudo. É a segunda partida que eu jogo no Red Sky, mano. Se você é mod ou admin da Red Sky, puxa aí pra você ver. Nas lojas, cara. Olha, o cara batendo a espada ali de hack, véi. Ainda bem que eu quebrei a cama dele, cara. Mas sem sombra de luz ser um hacker, cara. O cara batendo daquele jeito bugado com a espada, rapaziada. Tá maluco, cara. Segunda espada. Não, segunda... Não, tô de cara, cara. Eu achei que ia ter umas cinco partidas, pelo menos, véi. Porra, uma? Uma partida com o Legit e outra eu já peguei cheat. Ovo com bacon. Ovo com bacon. É bom, né, mano? Ovo com bacon. Vou deixar esse cara ali, filho. Quer me derrubar esse safado. Aproveitar aqui, rapaziada. Lançar as melhorias Flintstones. Lanchar Sharp. Armadura. Você tá doido, filho? Tô muito forte agora. Oxê! Oxê! Do nada tinha essa esmeralda ali. Pra vocês não falar que eu tô farmando, hein? Ó, tá bom, né, mano? Se o Red Sky quis me patrocinar, quem sou eu pra negar seis esmeraldinhas, né, galera? Tamo junto, Red Sky. Do nada me brota seis esmeraldas na forja, véi. Qual é a probabilidade disso acontecer? Alguém talvez deixou ali, mas qual que é o sentido de alguém deixar, mano? E não usar? E outra coisa, aquilo ali é minha ira. É, a minha? Eu acho que é, não. É ira do lado da minha. O cara morreu muito rápido. Não é possível que ele tinha seis esmeraldas. Ai, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matei? Eita, o cara tomou hit lagado. Mateu ou não matei? Não sei. Não, per... Ganhei. Mateu o cara sem vir. Ah, galera, esse foi o vídeo, então. Cara, a gente achou um cheatado lá, mano. O cara hitando de seis blocos e ainda hitando com a mãozinha, né, mano? Fora que, tipo, mano, ele virou a cabeça muito esquisita e todos seis blocos, tá ligado? Bateu daquele jeito de hack, ele faltou voar. Ele só faltou voar. Então, se você gostou, deixa o seu like, mano, se inscreve no canal. Tô tentando fazer um vídeo diferenciado, galera. Então, mano, não precisava muito do apoio de vocês, né, mano? Então, é isso. Tamo junto. Tchau. Tchau.